Nelsinho, 4500 pra mudar, Nelsinho 4500 pra mudar, Nelsinho 4500, vamos lá, Nelsinho 4500, Nelsinho 4500 pra mudar, Nelsinho 4500 pra mudar, Nelsinho 4500, vamos lá, Nelsinho 4500 Menino bom na beira-mar, filho da ilha do amor Por todos conhecidos, cidadão e professor Mantenha o seu respeito, sabe para onde vai Vote consciente, o seu voto vale mais Nelsinho, 4500 pra mudar, Nelsinho 4500 pra mudar, Nelsinho 4500, vamos lá, Nelsinho 4500 Nelsinho Tô com o Nelsinho, 4500 Tô com o Nelsinho, 4500 40, 500 Tô com o Nelsinho, 4500 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 Nelsinho, 40, 500